A Vida de Sorteiro Ele dizia minha xandoquinha e ele pra ela era um xodó É, pois é, se você sofre é porque você quer A vida é boa enquanto é sorteiro, mas depois que casa Sei que não dá pé, não, não é Não é moleza e eu sei que não é Existe muito rapaz que é papudo, mas depois que casa Apanha da mulher Agora o Juca está diferente, teve um coitado e eu tenho até dó Se ele pensa em sair de casa, ela já grita não me deixa só Eu tenho medo de ficar sozinha, o meu bem me leva também no forró Se ele fala que ela não vai, ela já pega ele pro vovó O Juca pega ela pros cabelo, amarra no toque, bate desse pó É, pois é, se você sofre é porque você quer A vida é boa enquanto é sorteiro, mas depois que casa Sei que não dá pé, não, não é Não é moleza e eu sei que não é Existe muito rapaz que é papudo, mas depois que casa Apanha da mulher Apanha da mulher